A ocorrência policial de um homem foragido da justiça vem da cidade de Poté, no Vale do Mucuri, onde o investigado morreu depois de efetuar disparos de arma de fogo na direção de policiais militares. O repórter Miguel Brás continua pra gente essa história ao vivo. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite pra você e para todos que nos acompanham por esta edição do MG Record. De acordo com um boletim de ocorrência, a polícia militar foi informada de que o homem estava escondido no bairro Floresta, na cidade de Poté, e em posse de uma arma de fogo. Os policiais militares deslocaram para o endereço citado na denúncia e montaram uma operação. O suspeito, quando viu a polícia, correu para dentro de uma casa e de lá começou a atirar contra os militares, que também revidaram alguns disparos. O faragido foi atingido, levado para um hospital, mas morreu. Ainda de acordo com a polícia militar, durante as buscas dentro do imóvel, foram apreendidos vários materiais, como armas de fogo, munições, drogas, documentos falsificados, inclusive uma máscara esta que a gente vê aí nas imagens, bastante assustadora. Os materiais foram recolhidos e levados para a delegacia de polícia civil. Saulo.